Olá, estamos de volta com o programa Língua Urbana e hoje falando da letra A. Olha aí, quando é que a gente usa o A com H em acento, quando é que a gente usa aquele A normal, que é o Azinho sem nenhum adereço e quando a gente usa aquele A que tem um acento grave, indicativo de crase. Vamos olhar aqui duas frases e observar o que há de característico para definição de uma coisa ou outra. Olha só, eu trouxe para vocês a frase, meu filho vai nascer daqui a dois meses. Esse A há dois meses, esse A, como é que eu devo grafá-lo, com H, com acento indicativo de crase ou ele sozinho. Vejamos mais um exemplo de frase de aplicação no nosso uso. Não se preocupe, chegarei daqui a pouco. Olha aí, não se preocupe, chegarei daqui a pouco. Como é que é esse A? Esse A tem um H, esse A é normal, sem acento, ou ele tem um acento indicativo de crase, um acento grave. O que diz nossos instrumentos normativos, que é prescrito pela gramática? Diz o seguinte, quando houver a indicação, a expressão indicar tempo futuro, você deve escrever o A sem acento algum e também sem o H. O nosso A é normal, a letra A. Então, como que fica, como fica as duas frases que eu citei há pouco, escritas, né? Fica assim, meu filho vai nascer daqui a dois meses. Olha aí a indicação de tempo futuro. Então, é o A simples. Não se preocupe, chegarei daqui a pouco. Olha aí, novamente a indicação de tempo futuro. Então, sempre que a frase, a expressão, passar essa ideia de tempo futuro, não tenha dúvidas. Coloque o A simplesmente sem o H e também sem qualquer acento. É isso. Até a próxima.